Bom, galerinha, tudo bem aí com vocês? Então, vamos começar mais um assunto aqui relacionado ao primeiro grupo dos animais que iremos descrever, o primeiro grupo de organismos dentro da zoologia, que é o grupo dos poríferos, também chamados aí de espongiários, ou simplesmente as esponjas, e aí nós começamos essa aula com esse personagem aí querido pelas crianças e pelos grandinhos também, que é o famoso Bob Esponja, tá? O Bob Esponja, ele é bem diferente do que seria uma esponja realmente, primeiramente porque vocês vão ver que as esponjas são seres fixos, não se deslocam, ok? E aqui no desenho animado, com a liberdade poética, o Bob Esponja tem pés, tem membros, se movimentam para um lado, para o outro, tá certo? Então, por aí nós já temos uma grande diferença dele para as esponjas verdadeiras, outra coisa aí são órgãos que ele apresenta, como olhos, tá certo? E vocês vão ver que as esponjas não têm tecidos nem órgãos, são os únicos animais que não têm tecidos e órgãos, e sim células diferenciadas, tá bom? Então, olha só como é na realidade as esponjazinhas, tá certo? São seres fixos, tá? São seres que nós chamamos de bentônicos, que vivem nos fundos dos mares, oceanos, ou também em ambientes dos ciclos, e como eles não se movimentam, resta eles buscarem esse alimento através da água que penetra no seu corpo. Então, eles são cheios de poros no seu corpo e eles filtram essa água que entra para a parte interna do seu corpo, tá bom? A própria palavra porífero vem do latim poros, que significa poro, e ferre, que significa portadores, ou seja, animais portadores de poros. Existem mais de 10 mil espécies descritas de esponjas, como eu falei para vocês, são seres fixos, que nós podemos chamar também de césseis, são bentônicos e são filtradores, ok? Se alimentam aí do chamado fitoplâncton e os zooplânctos, que são o grupo de micro-organismos que habitam aí os ambientes aquáticos, tá bom? Tem esponja que vive isoladamente ou tem esponjas que formam colônias, tá certo? Como eu falei para vocês, a maioria das espécies, elas são marinhas, mas também tem esponjas de ambiente do ciclo. Por não terem tecidos verdadeiros, as esponjas são chamadas de parasoários, alguns falam até num subreino parasoa, tá bom? E essa ausência de tecidos verdadeiros, ela se deve ao fato das esponjas, como vocês já sabem, são ablásticas. São seres ablásticos, eles não formam folhetos embrionários. Por quê? Porque o desenvolvimento embrionário deles só tem a primeira fase, que é a fase da segmentação, da clivagem. Eles não têm a gastulação, por isso que o desenvolvimento embrionário deles acaba na fase de blástula, a fase de blástula deles. E é na gastulação que se formam os folhetos, e aí sem folhetos não formam tecidos. Do ponto de vista da simetria, a grande maioria dos poríferos apresenta uma chamada simetria radial, que é aquela que, como vocês já sabem, você é capaz de traçar vários planos desses de simetria, e cada corte desse que você faz, você pode dividir o animal em partes simétricas, em duas partes simétricas, em três, quatro, cinco, ou seja, n partes simétricas. Essa é a chamada simetria radial, que é diferente da bilateral, que você só pode dividir o animal em duas partes simétricas. Como eles não têm boca, como vocês vão percebendo aí pouco a pouco, essa região onde fica essa abertura, que é chamada de ósculo, é a chamada região apical, e a região basal é a região que está voltada para o substrato. Outras esponjas, pelo fato de apresentarem embrotamento, que é a formação de mini esponjas ligadas ao seu corpo, essas esponjas terminam tendo formas irregulares, e desse ponto de vista elas são esponjas assimétricas. Em termos de origem, como as esponjas foram os primeiros animais, a datação, o fóssil mais antigo que se tem de uma esponja, ela data ali do período pré-cambriano, ou seja, antes do paleozoico, nós estamos falando aí de 700 milhões de anos atrás. E essas esponjas, elas evoluíram a partir de grupos de protozoários flagelados, chamados de coanoflagelados. Por que se pensa assim? Porque os coanoflagelados, eles apresentam a forma da base onde sai o flagelo, um colarinho, e essa célula dos coanoflagelados é muito semelhante aqui com essa célula das esponjas, que são chamados coanócitos, que é a principal célula das esponjas, responsável, por exemplo, por gerar essa corrente que permite a entrada e a saída da água, e responsável pela digestão intracelular. Então há uma semelhança morfológica e fisiológica muito grande entre a célula desses coanoflagelados e os coanócitos. Esses coanoflagelados passaram a viver em colônia, e a partir daí, graças ao acúmulo de mutações e recombinações, teria surgido aí a primeira esponjazinha, o primeiro grupo de animal. Bom, vejam só, esse aqui é o sentido de entrada da água no corpo de uma esponja. Como é esse sentido? A água penetra pelos poros, por uma célula especial chamada de porócito, cai aqui em uma cavidade chamada de átrio ou esponjosele, e ela sai pelo ósseo, que não é uma boca, porque esses animais não têm sistema digestório. Aliás, eles não têm sistema nenhum, eles têm células diferenciadas. Então, como eles não têm sistema, as células é que têm que fazer o seu trabalho de forma individual. Então a digestão deles é intracelular, realizada lá pelos chamados lisossomos. A respiração e a excreção, ou seja, a captação de oxigênio e eliminação de gás carbônico, se dá através dessa água circulante, que passa aqui pelo corpo. Assim como as excretas, ou seja, os produtos nitrogenados do metabolismo da esponja, das células, são eliminados também nessa água e saem aqui pelo ósseo. E o xixi das esponjas é a amônia. Como a maioria dos animais aquáticos, eles excretam amônia. Em termos de sustentação, vocês estão vendo aí que a esponja tem um porte ereto. Então, há uma sustentação do seu corpo, e nós falamos aí de uma sustentação interna que nós chamamos de endoesqueleto. Existem dois tipos de endoesqueleto aí. Tem o inorgânico, que é feito pelas espículas, que podem ser de calcário ou de sílica, e o endoesqueleto orgânico, que é formado por uma proteína chamada de esponjina. A ausência de sistema circulatório e de sistema nervoso. Tá bom? Então, o termo parasuários é uma referência a isso que nós falamos pela ausência de tecidos, ausência de órgãos, ausência de sistemas. A circulação é essa própria própria entrada de água, esse padrão de distribuição de água no corpo dela que vai fazer essa circulação de nutrientes e toxinas por dentro do corpo. Tá bom? Elas não chegam a ter nem, não tem sistema nervoso e muito menos nem neurônios isolados. Os neurônios só vão aparecer a partir do grupo aí dos quinidários. Tá bom? Bom, então, olha só. Como elas não têm tecidos, cada célula tem um trabalho particular. Então, como eu falei para vocês, onde entra a água, a célula por onde entra a água é o chamado porócito. Tá? As células externas aqui do seu corpo são, na realidade, nos demais animais, o tecido mais externo é epiderme. nas esponjas nós chamamos de pinacoderme, onde nós temos uma célula chamada de pinacócito, que é uma célula achatada, que é a célula mais externa do corpo de uma esponja. Aqui no átrio, ou na esponjocele, existe aqui uma camada de coanócitos, que é essas células com colarinho e um longo flagelo. Está aqui o coanócito no detalhe, que é a principal célula das esponjas. É o batimento desse flagelo que cria esse sistema de corrente que faz com que a água penetre no corpo da esponja, passe para o átrio e saia pelo ócito, sempre nesse sentido. Tá bom? Nós temos também, nessa região aqui, entre a camada de coanócitos e a camada de pinacócitos, nós temos também os amebócitos, que também são chamados de arqueócitos. Esses amebócitos, eles são células totipotentes, ou seja, são essas células que vão originar todas as outras células da esponja, como os pinacócitos, como os coanócitos. Tá bom? E nessa região aqui, onde ficam os amebócitos, que nós chamamos de mesoílo ou mesogleia, onde ficam as espículas. responsáveis pela sustentação do corpo da esponja. Aqui no detalhe mais aproximado, nós temos o carro-chefe, a célula carro-chefe das esponjas, que é o coanócito. Olha só como parece mesmo lá com o coano flagelado. Tá aqui o colarinho. Esse colarinho serve para aprisionar as partículas alimentares e favorecer a absorção da célula do coanócito. Então, o batimento dos flagelos gira e cria essa corrente de água e o colarinho, ele aprisiona essas pequenas partículas alimentares que são fagocitadas pela célula e digeridas lá pelos ovaculo digestivos, os lisossomos dessa célula. parte desses nutrientes são passados pelos amebócitos que também vão fazer, além de regenerar as outras células da esponja, os amebócitos vão distribuir ao longo do corpo os nutrientes. Eles também podem fazer um pouquinho de digestão, mas a principal célula da digestão intraceular é o coanócito. Aqui mais um detalhe aproximado. Então, você tem aqui voltado para o meio externo essa camada de pinacostos que é a chamada pinacoderme como está mostrando aqui e essa camada voltada para o interior, ou seja, para o átrio, para a esponja o sério, a coanoderme que é formada por coanócitos. E essa região aqui entre a pinacoderme e a coanoderme nós chamamos de mesogléia, mesoílo, mesenquima. O termo que mais aparece é mesoílo e mesogléia. Então, aqui nós temos, por exemplo, os amebócitos que aqui está sendo chamado de arqueócito, é sinônimo. Nós temos os esclerócitos que são responsáveis por produzir as espículas. Nós temos aqui variações desses amebócitos como os lofócitos que são responsáveis por produzir determinadas proteínas entre elas o colágeno que é a proteína mais encontrada no reino animal participam do processo de regeneração o grande poder de regeneração que tem as esponjas. O oócito origina aqui gametas como os ovócitos, os óvulos, gametas femininos. Tá bom? Detalhe aqui também no colarinho dos coanócitos, pessoal, a presença de microvilosidais para facilitar o processo de absorção de nutrientes. Tá bom? E aqui mais uma vez o fluxo de água que se dá do meio externo para o meio interno através do porócito e da sua abertura chamada de ósteo. Bom, esse videozinho aqui bastante interessante, é um microvídeo na realidade, você está vendo aí um pesquisador e ele vai provar para vocês como é que ocorre o processo de entrada de água no corpo. Isso aí é uma esponja do tipo calucária e ele está aplicando aí um contraste e você vai perceber como é que ocorre o sentido de entrada de água. Olha só, a água aí, através de... você está usando zangar-se ao contraste, você está vendo que ela está absorvendo pelos porócitos, tá? E aí vai cair naquela rede de canais internos que leva até o átrio ou esponja-ocele e sai pelo ósculo. Tá bom? Então, esse vídeo aí ele é bastante interessante porque ele, de certa forma, ele comprova isso que a gente vê na teoria, tá? no sentido de deslocamento. Tá? Mostrarei mais uma vezinha para vocês. Bom, ele aplicando aí esse contraste, tá bom? Bem, você... foi muito ocupo na cor escolhida por ele porque contrastou bastante com a cor da esponja e você vê aí esse processo de filtragem. Para vocês terem uma ideia, pessoal, alguns tipos de esponjas mais complexas, elas chegam a filtrar em um único dia a água de uma piscina olímpica, tá bom? Então, é muita água, muita água que passa por dentro do corpo dessa esponja e é dessa água que ela tira o fitoplancton, o zooplancton, o oxigênio necessário para a sua sobrevivência. Vocês são seres que como eles não se deslocam, eles têm que se virar ali no seu pedacinho ali no seu ambiente, tá bom? Então, nós temos aí várias células, tá? Como os pinacostos, os porócitos, os coanócitos, os amebócitos, também chamados de arqueócitos, tá? Os escleroblastos, responsáveis aí por secretar as espículas, os esponjoblastos, que secretam a esponjina. No detalhe aqui, você vê essas espículas calcárias, são pontiagudas, podem ter um raio, dois raios, três raios, quatro raios, até seis raios, e seriam pontas, ok? E as redes de esponjina, tá? Em relação, quando eu falei do vídeo para vocês, que algumas esponjas mais complexas conseguem filtrar o volume de água equivalente de uma piscina olímpica, veja só, nós temos três tipos morfológicos básicos de esponja. O tipo ascom, que é o mais simples, que é esse que eu mostrei para vocês, que é mostrado no vídeo, tá? Nós temos um tipo intermediário, que é o sicum. Nesse caso aqui, você vê que no tipo sicum, o átrio, ele é mais reduzido, e os cronócitos, eles não ficam aqui na cavidade do átrio, e sim nessas câmaras aqui, ao longo desses canais, né? Ao longo desses canais, formando aí o que eles chamam de câmaras flageladas. E o tipo leucon é o mais complexo de todos. Veja que praticamente ele não tem a cavidade atrial, ela é bastante reduzida, e aí o processo de absorção vai acontecer nessas câmaras flageladas. Vejam só, por que que esse tipo, qual é a vantagem adaptativa desse tipo leucon em relação aos outros dois? É a capacidade de filtragem. Tá certo? Por quê? Porque aqui, no caso do tipo asco, a água entra, passa por aqui, entra no átrio, e ela tem um tempo aqui, por nutriência absorvida, ela vai embora. Agora, nesse tipo leucon, a água passa muito mais tempo dentro. Vamos pensar aqui no nutriente que está vindo com a água. Se ela cair aqui, não for absorvida por esses coanossos que estão aqui, não tem problema, vai ter oportunidade de passar de novo por outras câmaras flageladas até ser expulsa da esponja. Então, esse tipo leucon tem um melhor aproveitamento do processo de absorção de nutrientes. Tá certo? Então, partindo da esquerda para a direita, ou seja, do tipo asco para o tipo leucon, há um aumento na complexidade da esponja e um aumento na sua, um aumento positivo na sua capacidade de filtração. Aqui, mais uma vez, só para ilustrar isso para você, que no tipo 3 aqui, que é o tipo leucon, você há mais caminhos para a água passar, ou seja, o tempo que a água passa dentro do corpo da esponja é maior do que no tipo intermediário aqui, que é o sicum ou o tipo ascom, que é o tipo, assim, vamos dizer, mais básico da esponja. Tá certo? Bom, em termos de classificação, são descritas aí quatro classes para o filo porífero. Lembrando que nós estamos no reino animal, reino se divide em quê? Filos. Filo porífera e um filo se divide em quê? Em classes. Então, nós temos aí quatro classes seguindo aí o padrão mais comum de classificação de esponjas. Nós temos a classe calcária, que são essas esponjas aqui, algumas bem grandes. Vocês estão vendo aqui no detalhe da foto? Olha aqui o mergulhador em relação à esponja. Que você tenha a noção que é uma esponja grande. E o critério de classificação dessas diferenças diferentes tipos de classes é o tipo, a forma, a forma dessas espículas, está certo? E a composição química delas. Por exemplo, essas esponjas que têm espículas calcárias, elas entram na classe calcária. Elas são todas marinhas e podem ter espécies asconóides, cicónoides e tem espécies leuconóides. Os três tipos morfológicos acontecem nessa classe. Exatinelida, ela vai apresentar espículas de sílica, espículas silicosa com seis raios. Daí vem o termo hexatinelida. São espículas com seis pontas. Elas não têm espongina, são sem espongina. Todas são marinhas e não ocorre o tipo ascon nas hexatinelida. Essas aqui são chamadas de esponjas, no detalhe da foto, são as chamadas esponjas de vidro, que são belíssimas. Inclusive, são vendidas como ornamentos para aquários. Nós temos a classe desmopongia, que é a maior em biodiversidade. 90% dos poríferos estão na classe desmopongia. Tá bom? Então, elas podem não ter espículas, ser exclusivamente de espongina, serem macias, ou podem apresentar espículas silicosas. Só que nunca o número é seis. Normalmente, é um ou dois raios nessas espículas. Não tem seis. Se for seis, é hexatinelida. Qual é o número diferente do I6? Aí, se for espícula silicosa, entra nessa classe aqui, desmopongia. Bom, só ocorre o tipo mais complexo aqui, leuconoide. Será que tem alguma correlação com 90% das esponjas? Claro que tem, né? Ou seja, o tipo leuconoide é o melhor do ponto de vista adaptativo. Por isso que a maior parte das esponjas que existem hoje na Terra pertence a essa classe, essa classe gigantesca. E aqui no detalhe você tem essas fibras de espongina. Inclusive, no passado, elas eram muito utilizadas como esponjas de banho. Quando não existiam as esponjas sintéticas, inclusive, mulheres utilizavam também essas esponjas como absorventes. depois que se descobriu o algodão e desenvolveu outros materiais é que houve essa substituição. Mas as esponjas ainda hoje são muito utilizadas pelo homem e já foram até mais utilizadas no passado. No passado, inclusive, se confundia ela com plantas. O próprio Aristóteles confundia, ela classificou a primeira vez, ele chamou as esponjas de plantas aquáticas. Na verdade, são animais. Tem muitos livros que não trazem essa classe homoescleromofa. Na verdade, essa classe é nova. Ela foi desmembrada da desmocongia. Tá bom? Ela foi desmembrada pelo fato dessas esponjas aqui apresentarem uma membrana basal epitelial. que é aquele tapete molecular que ocorre no tecido epitelial. Na verdade, ela não tem tecido epitelial, mas tem a membrana basal. Elas apresentam a pinacoderme ciliada, são todas marinhas, podem ter espículas ou não, e essas espículas são diminutas e são de cilia. Por isso que ela foi desmembrada da desmocongia. aqui no detalhe você tem um representante dessa classe homoescleromofa. Professor, li em algum lugar da classe escleropongia. Essa classe não existe mais. Esse termo entrou em desuso, porque era uma classe que estavam querendo criar para as esponjas coralinas, as esponjas que secretam a base de calcário, formam os recifes de corais. só que na realidade que contribuem para a formação dos recifes, que é um papel também mais desempenhado na realidade pelos corais que são quinidários, mas na realidade descobriu-se que essas esponjas coralinas elas ocorrem em todas as classes e aí esse termo escleropongia já não existe mais esse termo, mas se você ouvir falar algum dia aí, era uma antiga classe que existia que não esse termo entrou em desuso. Bom, então do ponto de vista de reprodução as esponjas podem se reproduzir de maneira assexuada de três maneiras pela regeneração ou seja, vamos supor que um animal passe e bata aqui nela a babatana de um animal de um peixe corte um pedaço dela esses pedaços eles podem se reorganizarem e surgirem esponjinhas a partir dela ou por brotamento que a formação é de minhas esponjas esse broto ele pode se destacar e formar aqui uma nova esponja ou ele pode ficar ligado e aí vai originar uma esponja assimétrica e nós temos também a formação de gêmulas a gemulação que é a formação de estruturas de resistência tá bom as gêmulas elas vamos supor por exemplo uma esponja que vive numa região aquática que próximo ali do mar que quando chega no período de estiagem ela seque então ela solta essas gêmulas que são estruturas de resistência que quando voltar as condições voltar a chover encher aquele lago ali ela rebrota em uma nova esponja a gêmula ela tem um reforço uma proteção de espículas e dentro nós temos amebóstolos também são chamados de arqueócito do ponto de vista sexuado elas apresentam a fecundação aqui tem alguns detalhes importantes a maioria das esponjas são monóicas ou seja são hermafroditas tem os dois os dois sexos ou seja produz tanto espermatozoides quanto ovos mas tem espécies de oicas que são de sexo separado tem a esponja macho e a esponja fêmea os óvulos eles são formados pela diferenciação dos amebóstolos e algumas vezes pelos coanócitos os espermatozoides não eles só vêm dos coanócitos a fecundação na maioria ela é interna ou seja ocorre dentro do corpo da esponja ou ela pode ser externa que é acontecer fora da esponja a maioria é de fecundação interna o desenvolvimento da maioria ele é indireto quando é que é indireto pessoal? quando tem estágio larval quando não tem larva aí é direto quando tem estágio larval é indireto a maioria das esponjas eles vão ter uma larva que pode ter três nomes anfiblasto parenquímula ou celoblasto a mais comum que mais aparece é o termo anfiblasto elástico então vejam só aqui nesse exemplo para vocês você tem aqui duas esponjas esponja A e esponja B essa esponja A aqui são esponjas dióicas por que eu sei que elas são dióicas? porque tem uma que produz espermatozoides e tem a outra que produz o óvulo então essa aqui é uma esponja dióica tem a esponja macho e a esponja fêmea a esponja macho produz os espermatozoides a partir lá da diferenciação dos coanócitos os espermatozoides saem pelo ósculo junto com a água tá e essa circulação essa corrente leva ele ali para a esponja que está do lado a esponja fêmea esses espermatozoides entram pelos poros e penetram na chamada mesocléia ou mesoílo por que? porque o óvulo ele fica aqui preso no mesoílo aí ocorre a fecundação aqui é uma espécie de fecundação interna tá bom? porque se a fecundação fosse externa essa esponja liberaria o óvulo e a fecundação é aqui fora na água tá? na água aqui do mar do rio tá bom? mas aqui ela é de fecundação interna que a maioria acontece assim e aí ocorre a fecundação forma o zigoto ocorre o desenvolvimento emprionário só tem a segmentação e aí é liberado o embriãozinho que sofre aí uma modificação desenvolve flagelos e sai uma larva flagelada que é a anfiblástula ou chamada também de parenquímula sai aqui pelo ósculo essa larva vai nadar por algum tempo vai se alimentar ali de fitoplânctos ou plâncton ela vai se fixar no ambiente e vai sofrer uma metamorfose tá? o que é a larva? quando a larva é diferente do indivíduo você tem um estágio diferente do indivíduo adulto aí você diz que ele tem um estágio larval a gente, por exemplo não tem larva a gente nasce e a gente é uma versão em miniatura do indivíduo adulto tá bom? a larva não ela é bem diferente do indivíduo adulto então ela vai sofrer uma metamorfose ela vai se fixar vai sofrer uma metamorfose perder aqui esses flagelos vai desenvolver aquela série de células e aí vai dar origem a uma esponja jovem tá bom? então repetindo aqui essa espécie aqui ela é dióica agora a maioria é monóica ou seja ocorre dentro de indivíduos só ele forma esquematozoides e ovos tá? a maioria ela é monóica que é o que nós chamamos de hermafrodita é a fecundação na maioria é como nesse caso aqui ela é interna é dentro aqui da esponja no caso aqui na esponja feminina e o desenvolvimento da maioria é indireto porque passa por um estágio larval nos demais grupos de seres hírus que nós vamos falar sempre isso vai aparecer se ela é monóica se a espécie é monóica dióica se a fecundação interna ou externa se o desenvolvimento é direto isso vai ser uma constante dentro do estudo dos diferentes animais tá certo pessoal? então um grande abraço aí e até a próxima tchau